A gente começa o Jornal de hoje com um dado da polícia rodoviária que mostra um aumento significante no número de acidentes envolvendo ciclistas aqui na região. O motivo, gente, ainda é a imprudência que está cada vez maior no trânsito. As lembranças estão na memória e também nas fotos. E ao revirar o álbum, Carlos Alberto recorda do dia em que ganhou da vida uma nova oportunidade. O policial aposentado sofreu um acidente grave no ano passado enquanto pedalava. Eu tive fratura de 12 vértebras da coluna, tive de 8 quecostelas, abacinho em 4 lugares, acetábulo, eu perdi o baço, tive que refazer bexiga, eu tive que refazer o fígado, operei os dois pulmões. Ele ficou quase 30 dias em coma, passou por diversas cirurgias, mas conseguiu sobreviver. Hoje vive bem, só que com uma série de sequelas. Faço 4 tipos de fisioterapia por semana ainda, pilates, osteopatia, natação, musculação, tudo com prescrição médica para tentar me reerguer. Mas vai ficar para mim aí para o resto da vida. Igual a ele, muitos outros ciclistas são vítimas todos os dias da imprudência no trânsito. Só para ter uma ideia, de acordo com a polícia militar de Arasatuba, no ano passado, 95 ocorrências envolvendo ciclistas foram registradas dentro da cidade. Já nas rodovias, foram 20. São números ainda altos, né? Principalmente porque o ciclista, quando se envolve em acidente, normalmente o acidente é grave, é com vítima e grave. Poucos são os casos em que o ciclista é sem vítima, né? Os números acenderam um alerta em Oscar. Ele é dono de uma loja de bicicletas e resolveu agir depois de saber da morte de um ciclista na vicinal na Metala Rezec, em Arasatuba, no mês passado. O auxiliar geral de 44 anos foi atropelado enquanto pedalava e abandonado no local. E para chamar a atenção dos motoristas que passam por aqui, Oscar instalou uma bicicleta fantasma. É um local para conscientizar todos os motoristas que passarem naquele lugar do que aconteceu, né? E que não veio acontecer novamente, para que as pessoas respeitem um pouco mais a bicicleta e uma vida que está indo ali, né? E as ações para alertar os motoristas e ciclistas não param por aí. No mês em que é realizada a campanha Maio Amarelo, a Secretaria de Mobilidade Urbana também pedala rumo à conscientização. Nós estamos fiscalizando, estamos conscientizando, estamos indo nas escolas municipais, fazendo palestras. Agora vamos tentar abrir já para as escolas estaduais, ver se a gente consegue chegar principalmente nas crianças e nos jovens. Que nós estamos formando aí fiscalizadores mirins. As pessoas estão aproveitando muito mais do que a informação. Tem ciclista deixando a magrela toda equipada. É bom que aí tem sinalização, né? Melhor, né? Os outros podem enxergar a sinalização. Às vezes passa que tem, em frente de casa, que tem a luzinha que acende, acho tão bonitinho. Chama atenção, né? Além da segurança, né? Segurança. É importante que o ciclista utilize roupas mais claras. É importante também até que eles tentem adequar ali um retrovisor, um retrovisor, né? De segurança, para ele verificar quem está vindo atrás dele. A questão do capacete também é muito importante. Se o ciclista conseguir utilizar capacete, alguns utilizam, principalmente aqueles ciclistas profissionais, né? Utilizam o capacete de segurança. Porque se ele tiver uma queda, vai minimizar risco de lesão maior aí nesse ciclista. É, tem que tomar muito cuidado, né? Acho que falta conscientização, consciência por parte dos motoristas. O que acontece? Tem muito motorista que desrespeita, está olhando a bicicleta, acelera, tenta empurrar a bicicleta para o canto. Muitos ciclistas, por falta de orientação, às vezes andam com roupas escuras na parte noturna, sem os refletores. Enfim, está tudo errado. Isso sem falar, pessoal, na falta de ciclovias e ciclofaixas específicas aí para os ciclistas. Não tem, são pouquíssimas aqui nas cidades da região. Por quê? O pessoal fica muito de nariz torto para esse tipo de medida, que acaba, às vezes, tirando uma faixa de circulação de carros. Então, naquele individualismo, naquele egoísmo do dia a dia do brasileiro, acaba ficando uma situação complicadíssima. A gente está vendo mortes, acidentes envolvendo ciclistas. Vamos fazer o seguinte? Diego, coloca para mim aqui na tela o detalhe. Rodovia na Metala Rezeque. Foi o ponto que a gente falou. Está vendo essa bicicleta aqui, ó? A bicicleta fantasma que foi utilizada para tentar conscientizar os usuários, os motoristas que passam por essa estrada vicinal em Arasatuba, que foi feita nessa iniciativa que a Jéssica Tabas mostrou. Congela para mim aqui e volta aqui no estúdio. Essa bicicleta que eu estou te mostrando aí na tela, sabe o que aconteceu com ela, pessoal? Vem para mim. Foi furtada. Furtada na última semana por pessoas que passavam ali pelo local e acabaram levando esse símbolo de conscientização ao próximo. É quando eu falo que o erro, que o mal do Brasil é o brasileiro, falam que eu falo demais. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, é um objeto aí para tentar conscientizar as pessoas, mostrar um problema que é real, que pode acontecer com a sua família, com o seu amigo. Aí vai aí um espertalhão e acaba levando a bicicleta que serviria para tudo isso. Eu não sei nem o que pensar sobre esse assunto, né? Qual que é a sua opinião? Manda para mim na nossa plateia virtual do Facebook, facebook.com.br SBT, anterior SP, na nossa transmissão que está sendo ao vivo. Eu quero a sua opinião sobre essa bicicleta e ainda hoje eu falo para você aqui no Jornal.